1 Vou jogar meio direito aqui agora Vou abrir e mirar minha equipe, ver se deu ruim Vou jogar ela esqui já Bora, oplá aqui vem Deveu um Pega a minha, pega a minha Pega a minha, anda bem Alguém um click Vou jogar, vou sair Fens aí, Fens aí! Sova o backup! Sova, sova, sova! Sova, sova, sova! Clic aí, click aí! Sof, sove! Mano... volta aqui! Volta aqui! VINTA aqui! Estoura aqui! Atire aqui! Um solo! Um solo aí! Deba boa nele! Vem aqui, vem aqui agora! Deba boa no outro! Opila! Opila! Entrei c.r! Rekapa neles! Dez de c.r. Da boa boa! Presiona! Obrigado! Vamo aí Minha habilidade tá carregando Seu patch que caramba é rápido Deixei esquerdo 3x esquerdo 3x esquerdo Vem meio Vem meio Peguei esse aqui do meio então Tira o porcão Tá um tiro não Mais outro Comigo Vem pra boa Vem pra boa Boa Tem que parar de pular pra esquerda Viado, mas joga na minha mira Então pô Voltei ali e parei mira Pô, parei mira no cara do meio Se for que eu te pular pra esquerda eu não morre toda hora ali Vendo Só Eu acho melhor do que ficar parado Para os caras ruxarem Porque se temos cara ruxo Não vai morrer parado Só eu bloqueio Joguei direito Joguei meio aqui Joguei meio direito Também E aí Ganha eles a primeira em cima Passou 3 Passou 3 Um ficou pego que ficou Pega que ficou pego que ficou pego que ficou Pega que eu ganhei um avião Aí passa agora Aí passa agora Vem aqui! Vem muito comigo! Caralho, tem site no outro nada a ver, viado! Ai! Vamos lá de novo? Ai! Ai, não sabe o que faz, viado! Vai tomar no cu, mano! Ai, meu Deus do céu! Vamos só ruxar direita aí com o dash, hein! Bora! Tenho dois dash agora, dois dash agora! É diferente, mano! Tem bala lá dentro! Tem bala pro reto aí, viado! Eu vou abrir esquerda aqui na porta, mano! Bora! Não vai mudar, não vou abrir! Ai, eu vou abrir! Dois menos setenta, dois menos setenta! Dois menos setenta! Vou tirar na esquerda! Deixa eu na uninho! Deixa eu tiro logo! Mano, olha os meus gelos, mano. Meio... meio fluff também. Vai lá, nó. Jogo à esquerda, jogo à esquerda. Cê é bom? Ai, que preso, mano. Mas eu, hein? Tá ok. Bomba naí, bomba naí. Oxe, confundi. Tem que morradeira ali, caralho. Eu dei uma bomba aí no back. Eu dei uma bomba aí no back. Vieta. Caralho, arregaço só pegar. Eu achei que ele só vai reto ali, vocês matavam o cara que se trancou, viu? Ao invés de pular pra porta, mano. E tu, tu tá pulando sozinho, viu? Não tá vendo, não vou ocupar nada. Eu tô vendo o bagulho aqui. Tô focado no jogo louco. O gelo também ficou em cima da cabeça do cara, tuzinho, ali? Nem tá querendo gelo. Taquei dois giros, dois ficam em cima da cabeça do cara. Sabe, eu taquei um giros esquerdo aqui. Tá, 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 vem aqui. Vê se passou alguém. Vamos passar a esquerda agora, pra vocês queiram agora. Mano, não é que ele tá ca... É... Bora pra nele, bora pra nele. Vamos avançar o gelo esquerdo aqui no meio. Voltou, voltou. Tem visão dele, vai? Alguém comigo, tá na frente. Mano, vamo aqui o back rusha lá, mano. Quarenta e seis aí no coisa. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Vai na casa, vai na casa. Vai na casa, vai na casa. Tira a costa aqui. Tira, tira um. Tira um. Tira um das costas aqui. Ah, bugamos a dor, mano. Tira um, tira um. Tira um tiro, outro também. Tira um tiro, tira um tiro. Tira um tiro, ficou solo. Calma coração, calma coração. Tira uma pergunta, Kenny! Double Killing! Fubuki e tu, o personagem de vocês, sempre que vocês dão um dash, é 50 de vida pra cada, tá ligado? 50 de escudo pra cada um, então faz esse escudo, vale a pena, pô. É bom pra tirar mira isso. Usa pra trocar tiro também, não só pra flanquear ou algo do tipo. Você já é chato, hein, chat. Nossa, mano, você já é chato, mano. Tô vendo um bagulho aqui, mano, importante, mano. Bora, gente, bora, gente, é casquinho. Pode ter um caso azul, hein, mano. Mano, tô 10 de vida, tô 10 de vida, tô 10 de vida, tô outro em garagem, vai lá. Ah, pulou, pulou, pulou só lá, hein. Um tiro, um tiro pro lado. Um tiro comigo, um tiro comigo também, um tiro comigo, lobo. Tá 20 de vida, mas joguei, mano. Ah, mano, tava um tiro lobo aqui, um tiro, um de vida o lobo aí, mano. Ficou, corta. Tá bom, ele também tava um tiro, um tiro lobo, um tiro lobo. Pega o aqui, mano, ainda danado. Oxe, ele veio pra mim, deu dois tiros e doze nele. É, javali, lobo, sei lá essa porra, hein. Caralho, o lobo é foda, é minha lobo, é javali. O lobo é foda. Cuidado direito, velho. Peguei meio aqui. Vem direito, vem direito. Mano, é as quatro aqui, é as quatro aqui, é as quatro aqui, ó, as quatro aqui, bora botar aqui. Vai, 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 vai. Tá jogando, jogando você, jogando você. Bora bater de frente. Deu, 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 deu. Um tiro. Também, também. Deu, 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 deu. Bora, 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 bora. Essa varão. Ligera, direita, ligeira, direita. Derrubei outro. Um trancado aqui, ó. Tu me enganou. Tu me enganou. Dois trancados aqui. Pula um. Pula aqui. Bora, bora. Cago outro também. Um tiro. Triple kill. Boa. Figrego. O que? Um bateu. Sério? Tudo bem. Eu já sabia Já sabia já Só muda a novela só Mas o capítulo é o mesmo Jogar direito aqui, viado Jogar esquerdo aqui Também Dois canalógicos aqui, três Eu corto a dele, viado Três aqui, três aqui também Foi direito, foi direito Tô vendo Pode cá, pode cá Ficou solo, ficou solo 7, 7, 7, 7, 1 Costa do bar, costa do bar Só para, me deu Eu tô por cima Meu pé, meu pé Só um, só um Meu Deus Meu Deus, não bateu Caralho 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 Moleque Nossa Fiquei triste agora Nossa Mano Vai pegar com os manequilados Deixa eu esquerdo Bora, bora Bola Bola Joga esquerdo Trembala reto, véi Trembala reto Joga esquerdo Bola reto Bora, bora Joga solai, joga solai Joga solai Joga solai Joga solai Caiu Mais um, mais um Quarenta assinou no flop Quarenta assinou no flop Quarta de vocês 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 Vota no fubu Vota no fubu Caralho Eu tenho um pouco, eu tenho um pouco. Tá comigo, tá comigo. Entramo, entramo. Pula meio que comigo que um. Um tiro. Deu meio que comigo. 3-0-me aqui. Tá bom, já saindo, viado. Dois dei, dois dei. Ah, eu morri, morri, morri. Tá, eu dou no mesmo gelo, dou no mesmo gelo. Um tiro. Double kill. Vai que tá? Não, bora ganhar esse que eu logo. Um round. Caralho, moleque. Caralho, Turzinho, o que tu foi falar, mano? Tá triste? Tô. Uma ação, MF3, né? Ainda? Sabe muito. Era 10, Turzinho? Era, né? 10. Um, dois dei, dois. Fica aí. Tô só noitinho aqui, meio que, ó. Caiu um. Tô só noitinho aqui na terceira. Bora, bora, bora bater, bora bater. Fica aqui, fico fico. Colin, bora, bora. Nossa, todos aqui. 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7